Eu Fico Olhando o Tempo Parece que às vezes eu saio de mim Mas o meu pensamento quem vai te buscar Mais veloz que o vento Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E a saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É uma solução pro meu coração Não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Uma solução pro meu coração Eu fico olhando o tempo Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passam Quanto mais eu penso a saudade me dá E me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas o meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ai se teus olhos pudessem ver Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E a saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É uma solução pro meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Uma solução pro meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É uma solução pro meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Uma solução pro meu coração não chorar A CIDADE NO BRASIL